E aí mais um vídeo aqui Smartcraft Passa os tios né Quem gosta né Ó Será que eu criei outro mapa Por favor Espera um pouco ai gente Eu vou Eu vou fazer uma coisa aqui Não não Aqui Pronto Pelo menos eu tiro a alternativa Não 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 Só tem como colocar no criativo Acho que não né Nossa Esse é um lugar horrível 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 Nossa É um lugar horrorosa Não tem caverno Não tem nada Tem cascalho É Espera aí Tem caverno assim Mas Out Pego um pouco Un p**** Peque? Pego pae god Peque! 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 Pego Madre Pego Madre Esse é o último bloco que eu alcanço. Agora eu vou gastar madeira. Agora eu vou fazer as ferramentas. Eu vou fazer uma picareta e um manchado. Eu não vou fazer espada. Espada animada eu não presto se eu ser de pedra ou de ferro. Vai tomar ovelha aqui, vai ser muito bom tomar ovelha. Porco. Eu quero ovelha pra fazer cama antes de ficar escuro. E já era pro meu fim. Não tem ovelha nesse mapa, muito ruim esse mapa, horroroso. O mapa que é horroroso é praça de nada. Tá bom, eu vou reclamar. Agora eu tenho uma camadeira. Não, eu vou fazer uma camadeira. Que vergonha. Por que eu fiz duas meses de trabalho, meu Deus? Eu vou fazer uma camadeira. Eu vou fazer uma camadeira. Eu vou fazer uma camadeira. Uma camadeira, uma camadeira, uma camadeira. Ovelha, ovelha. O que eu quero? Não é preciso de três ovelhas desse jeito. Eu tô muito raro. Pô, mas eu não vou ter o que eu quero. Mas eu posso usar corante. Se esse mapa tá corante. Ele tem corante, mas... Vamos ver nas cavernas. Aqui eu tenho uma caverna boa aqui. Depois eu entro. É uma... É uma... Chuveira. O X... O X... O bloco marca o lugar. Como te ver? É o X que... O lugar, mas tudo bem. Não precisa nem saber. É... É... A história tá tocando. Uma, eu vou deixar. Vamos lá pegar aquela... Vamos, cara. Vamos fazer foto da terra. A 1943 pega picareta de madeira. Cara... Faz pir encuentra de pedra. A terra pega ferro com o pé Não liga para esse barulho não Só continua o vídeo Não liga para o barulho não Espera aí gente Eu vou no lugar mais quieto para vocês me escutarem Espera aí gente Aqui Vou fechar a porta do meu quarto Vou fechar a porta do meu quarto aqui Pelo menos vocês não vão escutar Nem eu Vocês vão escutar Eu mostro Pronto Agora eu vou pegar carvão Pronto Vocês vão escutar minhas barras Acho que já está bom de carvão Só vou pegar mais umas 30 Tô brincando Não entendo mais carvão Pegar os carvão 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 11 carvão é pouco Não é Tô brincando Para fazer Então acho que é pouco Mas para colocar em Assim Em fornário Também Aí não é Aí é bastante Pegar carvão O canto que dá Eu vou pegar só 3 pedras Que eu não quero Só 3 E mais 2 pedras Eu acho que peguei até 7 3 3 4 5 Acho que esses dois carvão Já estão bons Se estão bons Os carvão Eu vou pegar ainda 22 Bastante Agora Desculpa Volta aqui Toma Mas já dá na cara Que é isso Que essa velha Vou pular Dá um hit Assim Ó Prende Acaba com hit Vou pegar esse bloco de madeira Que eu não Vou pegar Agora Deixa eu ver Eu vou fazer Stick Coço Eu faço isso Isso Com isso Eu faço a espada E agora Eu pego Isso aqui E arrumo o ventaja Aqui espada Aqui picareta E aqui Vai ser outra picareta E aqui é mesmo Trabalho Tá bom Ai eu não fiz tocha Me esquecido O gato todo Na cadeira Para fazer palito Pronto Eu tô bom Cadê essa tocha Cadê essa Cadê a tocha É um carvão Pronto Só por o treito Carvão Tante A terra Eu vou Colocar Estou aqui Nossa Colocar Estou aqui E aí E aí E aí E aí Eeeeh... 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 Não, não, acho que eu vou voltar para tudo aqui Espero para lutar Lute, lute Eu vou sair, mas sou medroso, não sou bem não Eu pensei que quero ter ferro bem aqui, mas será que tem ferro aqui? Espera aí Vou quebrar aqui para ver se tem ferro Eu não gosto de ficar de pedro Eu estou ficando de tarde já Vou dar para fazer uma casa na montanha mesmo Eu sei que é estranho, mas... Fecha Eu acho que já está bom Sério Gente, esse foi o vídeo Tchau 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 Tchau